Deixe seu like e inscreva-se em 5 segundos pra conseguir a Home Tormentas de graça aqui na sua conta Então deixe o like e inscreva-se no canal A Epic Games tá dando V-Bucks de graça, exatamente Vala galera, beleza? Eu sou o Castor e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Como você podia ter conseguido alguns V-Bucks totalmente de graça E também os V-Bucks estão super mais baratos e eu vou mostrar tudo aqui Então já chega deixando aquele like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal porque a gente tá na meta de 150 mil inscritos Então se inscreve aí que falta muito pouco pra essa meta e eu conto com você Eu posto vídeo de Fortnite todos os dias, então você pode entrar aqui todo dia Porque tem vídeo todos os dias E quem gosta muito de V-Bucks, comenta aqui nos comentários a palavra V-Bucks Que eu vou dar o coraçãozinho e responder todo mundo que comentar Então pode comentar bastante E bem galera, eu tô aqui no meu lobby porque eu quero comentar uma coisinha aqui com vocês E eu até falei no vídeo de hoje, se você ainda não viu o vídeo de hoje Tá aqui no card, entra lá porque tá muito, muito da hora esse vídeo que eu trouxe hoje de manhã Só que galera, na hora que eu acordei e eu vi isso daqui E eu fiquei até, meu Deus, o que que tá acontecendo? Como eu já tinha gravado esse vídeo de manhã, vocês podem ver no vídeo lá Que eu tô com 10 mil V-Bucks Só que olha a quantidade de V-Bucks que eu tô no momento Exatamente, a Epic Games me deu esses V-Bucks por eu ter comprado V-Bucks Exatamente, eu vou falar pra vocês como é que é isso daqui Se vocês entrarem aqui na aba de V-Bucks, olha só Novos preços baixos E você pode olhar o valor de cada V-Bucks Aqui a gente tem os mil V-Bucks que tá custando 25 reais 2.800 V-Bucks que tá custando 62 reais 5.000 V-Bucks que tá com 98 reais E também o 13.500 V-Bucks que tá 246 reais Castor, qual é a diferença? Antes, eu só lembro desses dois aqui Desse primeiro e desse Esse daqui custava 30,90 Esse daqui custava 72,90 78,90, não lembro Esse daqui eu acho que era 130, 120 E esse daqui custava 307 E galera, eu comprei esse aqui 307 No caso eu comprei esse de 13K V-Bucks Dia 3 de agosto Exatamente, 3 de agosto eu comprei esses V-Bucks E hoje a Epic Games foi e abaixou o valor dos V-Bucks Sim, eu paguei por 300 reais Só que dessa vez os V-Bucks estão aqui com 240 reais 20% mais baixo do que antes E a Epic Games deu então de bônus Pro pessoal que já tinha comprado V-Bucks Do dia 14 de julho, exatamente Se você comprou alguma coisa O pacote de lendas de verão Ou até mesmo aqui alguns V-Bucks Faça as contas E pode entrar agora no seu Fortnite Porque vai tá lá os V-Bucks Pra você resgatar totalmente de graça Isso daqui pra mim foi a melhor coisa que tinha acontecido Outra coisa que a gente ganhou também totalmente de graça Foi no caso essa picareta daqui Foi no caso essa picareta aqui Estralereta Cadente Uma picareta bem daorinha Eu vou tá equipando ela aqui Bora equipar ela aqui E também vamos com a skin da Siona Já que a Siona tem muito a ver com a próxima temporada E eu vou jogar então uma solo squad aqui Pra poder ver como é que vai funcionar isso daqui E galera, então bora cair aqui na toca do gato Porque eu quero conversar uma coisinha aqui com vocês Bem rapaziada, como eu tava mostrando lá pra vocês Eu tava com 10 mil V-Bucks E agora eu tô com quase 13 mil É porque a Epic Games foi e me deu então 3.200 V-Bucks totalmente de graça Eu vi algumas pessoas falando lá no Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram O link tá aqui na descrição É arroba castorzão Tinha algumas pessoas falando lá Ah, mas não é de graça Porque você já tinha pagado antes Sim, teoricamente a gente já pagou por esses V-Bucks Mas para pra pensar A gente pagou 300 reais pra 13k de V-Bucks A gente mal imaginava que eu ia diminuir o preço Então sim, são V-Bucks grátis sim Pra você que comprou esses V-Bucks antes Pode entrar no seu Fortnite agora Porque vai tá lá então 20% a mais de V-Bucks Exatamente Eu fiz as contas Deu 2.700 Pra mim tinha comprado 13k de V-Bucks Só que eu tava olhando lá Eu comprei o pacote de lendas de verão no mesmo dia Então, teoricamente Essas 400 V-Bucks 500 V-Bucks Foi por causa disso Então Deixa eu dar um sacode aqui nesse carinha Só pra tá vendo na onde tem player Vamos tá lá Beleza Tem cara aqui pro lado Eu queria... Ô, miau, miau Cadê miau, miau? Peguei mais alguns cura-curas aqui Eu vou tá usando Meu Deus, tem carinha aqui, velho Bora lá, elimina os capangas aqui Tranquilo Eliminados Ele ali é o miau, miau? Eu não sei Não tenho certeza Calma, um player aqui Caramba O capanga passou na minha frente Do nada Deixa eu eliminar rapidinho aqui Tem outro capanga ali no fundo Tem mais um carinha ali Tá miradão em mim Não, nem pensar, meu filho Eliminado também Bora lá, tem outro carinha ali Errei Calma, ali o carinha ali tá correndo Não adianta correr, filho Não adianta correr Opa, tem uma 12 aqui também Outra coisa que a gente também recebeu Foi, no caso, essa picareta Olha só que picareta mais da hora mesmo Eu, particularmente, gostei bastante dessa picareta aqui Comenta aqui embaixo picareta Se você também gostou dessa picareta aqui E, galera, pra você conseguir ela É só entrar no seu Fortnite O cara parou bem na hora Não é possível É só você entrar no Fortnite agora Que você já consegue ela, beleza? É só entrar lá E pronto Você já vai conseguir aí a sua picareta de graça, tá bom? Eu tô doido pra encontrar o miau, miau Sério Eu quero muito encontrar o miau, miau E ele tá ali Já acertei uma rifle de caça nele Acertei outra Bora, finalizei o miau, miau, então Vamos que vamos Tem outro carinha ali, beleza? Eliminado o capanga E tem outro ali Boa, eliminado também Nem pensar nisso, filho Você ia curar o miau, miau É sério isso? Nem pensar Miau, miau é meu Vou pegar aqui o cartão dele E vem Eu tenho que abastecer um carro aqui Então vamos abastecer ele rapidinho Que eu já completo até a minha missão Bora lá Prontinho Abasteça o veículo em toca do gato Vamos chegar ali no cofre Vamos tá pegando o cofre, então Pra gente ir pra safe Bora aqui, bora Usa aqui Tchau Essas câmeras que ficam fazendo esses barulhos Cara, eu não gosto nem um pouquinho dessas câmeras Que barulho insuportável Beleza, bora abrir aqui então E galera, lembrando que esse é o segundo vídeo do dia Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo do dia Entra lá que tá muito da hora Eu falo sobre o novo lugar que a gente vai receber Na temporada 4 do Fortnite E galera, eu também tô sabendo aí De algumas informações O tema e tudo mais da próxima temporada Se vocês quiserem um vídeo falando sobre todas essas coisas novas Que a gente vai tá recebendo na temporada 4 do Fortnite Comenta muito Temporada 4 aqui nos comentários Que se eu ver que tiver bastante Eu vou tá fazendo esse vídeo E tem que ter mais de 2 mil likes aqui no canal Então deixa o like aí no vídeo Bora que bora pra 2 mil likes E comenta muito temporada 4 Cara, tem cara aqui E eu já continuo falando que a Epic Games é a melhor empresa E aí, beleza? Tem outro carinha ali Também vai ser eliminado por mim Eliminado com sucesso Olha só o loot Ai, a safe tá chegando Isso vai ser um problema Ou não Porque eu já estou indo embora E bem, galera Pelo que parece Eu acho que já não tem ninguém por aqui A Epic Games é a melhor empresa Porque, galera Ela simplesmente trocou o preço Ela podia ter muito bem falado assim Ah, quem comprou antes desse dia Que o preço abaixou Pronto Pode ficar aí com preço alto A gente não quer nada Mas não Ela foi e nos deu E ela nos deu V-bucks de bônus Porque foi simplesmente do nada Ninguém estava esperando essa mudança na loja de itens E, galera Falando em loja de itens Não esquece de usar o código CASTOR Usa o código CASTOR Clique em aceitar lá Que isso aí, cara Me ajuda muito Então usa o código CASTOR Posta lá no Instagram Que você está me apoiando Arroba CASTORZÃO É meu Instagram O link está aqui na descrição E, galera Além dessa E, galera Além dessa skin E, galera Além do bônus de V-bucks Que a gente ganhou A gente ainda ganhou Uma picareta dessa Cara Epic Games é a melhor empresa Fortnite É um dos melhores jogos Já feitos Na humanidade E eu não estou Nem zoando Tem cara para cá Vamos estar pegando aqui Já vou descendo um tiro Ali no carinha Calma Elimina ele aqui Beleza Tem outro lá na frente Que, no caso Eu vou eliminar aqui Pou Calma aí Que tem carinha aqui Beleza Recarrega aqui rapidinho Beleza Eliminei aqui Tranquilo Tem carinha vindo pra cá Tem mais gente vindo pra cá Meu Deus Que bala Cara Eu peguei Meu Deus Acertei outro No way Calma aí Que eu não estou acertando os tiros Eu vou pegar aqui Meus mini shields de novo Bora aqui Porque eu vou fazer A melhor kill Que vocês já viram Na humanidade Depei Nossa Que kill bonita Cara Merece muito O seu like Para essa kill Sério Agora que eu fui ver Minha vida Eu vim rushando Que nem louco Ainda bem que eu acertei Esse tiro Porque senão Castorzinho estaria no lobby Já Bora usar aqui Esse jump Então Olha só Tem loot aqui Tem um carinha bem ali Galera Bora lá Que eu acertei um tiro nele Já Pera aí Meu Deus Eu quase morri Vamos rodar aqui Um mini shield Rapidinho Beleza Deixa eu deitar ele já aqui Veio seco Meu amigo Foi de base Veio seco Foi de base Ah não Tem mais gente vindo pra cá Calma Recarrega isso aqui Quebra 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 Meu Deus Deitei um Tem mais gente vindo pra cá Faço ideia Tem ali Olha Vindo agachado Tenta não fazer barulho Caraca Tem um carinha ali Não sei se é do mesmo time Acho que não Quase que eu tomei uma snipada Foi da onde Olha o cara ali velho Um mocadinho O cara tá ali Bora lá Pronto Eliminei aqui Ah e era desse time Beleza Tranquilo Era desse time daqui Só que esse outro carinha aqui Ele é da onde Esse carinha aqui Eliminei ele Com certeza Caraca Tem um cara aqui Beleza Calma aí Acertei aqui o tiro Tentar fazer uma kill bonita Vai Bora 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 Nossa Tem carinha aqui na frente Galera Bora subir aqui então Um pouquinho no high ground Bora lá Que se alguém tentar derrubar a gente A gente só usa essa granadeira Beleza Ele tá ali Bora Carrega aqui Pei Nossa Errei o tiro O cara tá aqui Nossa Eliminei Boa Tem um carinha aqui Nossa Que duzentão Nossa Peguei esse sniper aqui Vou fazer o estrago Bora Peguei o sniper aqui Bora fazer o estrago Cara Deixa eu tentar fazer uma coisa Não sei se vai dar certo Nossa Se pega Moleque Ah Não vai acertar Meu Deus Calma aí Deitei aqui Boa Deixa eu finalizar ele rapidão aqui Beleza Pegar esse scar aqui Que eu acho muito melhor jogar de scar E tem o último vivo galera Bora galera Consegui ganhar mais uma vitória aqui pro canal Merece muito o seu like E eu quero mandar um salve muito especial Aos novos membros do canal O Savictor Leonardo E também o Novador Muito muito obrigado Por se tornarem membro aqui do canal Se você quiser ganhar um salve Totalmente exclusivo nos vídeos Clica no botão de seja membro Ou no botão de aderir E se não estiver aparecendo Clica no link aqui na descrição Que você vai conseguir se tornar membro Deixa aquele like Se inscreve no canal E até mais galera Muito obrigado E clica nesse vídeo aqui Que tá muito da hora Vai lá Então, eu vou te dar um salve E aí E aí E aí